Olha aí, gente. É aplicação de logaritmo, né? Aí a gente lê assim, log de raiz cúbica de 625 na base raiz de 5. Aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai passar essa raiz de 5 aqui, que é a base, para o outro lado, como base, tá aqui. Raiz de 5 elevada a x, e desse lado vai restar só raiz cúbica de 625. Aí esse 625, a gente fatora ele aqui, 625 por 5 dá 125, 125 por 5 dá 25, 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. O 625 pode ser escrito em potência de 5 elevada a 4, foi o que eu coloquei aqui dentro da raiz, certo? Mas ainda não tá na mesma base, mas a gente vai chegar lá. E aqui, continuando, a gente reescreveu 625 como 5 elevado a 4, aí tem uma propriedade de potência que a gente pode escrever a raiz como potência. Foi o que eu fiz aqui, a raiz cúbica de 5 elevado a 4, eu posso escrever como isso aqui. A mesma coisa do outro lado, 5 elevado a meio. Aí, agora sim, eu tenho 5 aqui na base, eu tenho 5 aqui na base e eu vou igualar os expoentes, mas aqui, ó, um passo importante, bem aqui. Tem outra propriedade de potência, eu posso multiplicar esses expoentes aqui, aí vai dar x dividido para 2, certo? Aí agora sim, eu posso igualar os expoentes, foi o que aconteceu aqui. Aí, 4 terços é igual a meio de x, certo? Aí eu posso multiplicar aqui, vai dar x por 2. Depois que eu igualei os expoentes, o que eu posso fazer? Esse 2 tá dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando, foi o que aconteceu aqui, ó. Aí eu multiplico de cima com de cima e o de baixo eu repito, olha aí, dá 3 e 4 vezes 2, 8. Ou seja, o log da raiz cúbica de 625 na base raiz de 5 é igual a 8 terços.